Um homem de 59 anos foi preso após tentar matar outro homem na zona rural de Peçanha. Foi na noite desse sábado, né? O crime aconteceu no córrego do Vieira. O Miguel tem detalhes ainda no Bom Dia. Miguel, por favor. Exatamente, Nico. De acordo com a polícia militar, funcionários de um hospital entraram em contato com a corporação, dizendo que um homem havia dado entrada na unidade com ferimentos. E de acordo com ferimentos provocados por arma de fogo. A vítima, que é um homem de 40 anos, contou que estava com outra pessoa pescando no córrego do Vieira. Quando foram buscar uma moto, o suspeito, de 59 anos, disparou com uma espingarda polveira. Segundo a vítima, ele apresentava sinais de embriaguez. O homem foi encontrado em casa, no local onde o crime aconteceu. E ele acabou sendo preso pela polícia militar. E durante toda a ação policial, foram apreendidos também. Duas espingardas tipo polveira, uma espingarda de pressão, um frasco com espoletas e um frasco com chumbos. Ainda de acordo com informações, a vítima não corre risco de morrer. Nico? É, obrigado, Miguel, pela informação. Deixa a imagem aí, Jairão. Daqui a pouquinho ele volta, a gente vê a quantidade de coisa, né? Olha lá. Olha. E aquela arminha primeira lá, não é uma arminha, não é uma armônia. Só que ele serrou, Jairão. A madeira lá, ó. Vai ficar mais fácil de manusear lá. A pessoa aprendiz no filme, sabia? É, filme mostra de serra lá. Mas tá tudo errado aí, ó. Tá tudo errado. Uma arma de fogo sem registro. A pessoa sem autorização pra possuir, é isso? É desse jeito. É. E aí